Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 NET Campinas, chegando o nosso Clube Zem Destaque. E hoje nós vamos mostrar para você a reunião que aconteceu na Prefeitura Municipal de Campinas, convocada pela Primeira Dama de Campinas, a Sandra Ciosi, para falar do JORI, os Jogos Regionais dos Idosos e também do JAI, os Jogos Aberto dos Idosos. Com a presença do presidente da APZE aqui, Eduardo Moraes, e também com a presença dos presidentes dos clubes sociais de Campinas, você vai acompanhar com a gente aqui o que foi definido nesta reunião. Portanto, não saia daí, Clube Zem Destaque volta já já. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725. Campinas. Porque nós vamos fazer, então, porque o que acontece? O que acontecia que era praxe? Ah, eu conheço uma pessoa que corre, vou convidar a pessoa. Nós vamos fazer a seletiva. Então vai ter prova de natação, vai ter a prova de bote. As pessoas vão se inscrever pra esse mini jogo que a gente vai fazer na cidade. Todos tem que ter acima de 60 anos? Todos tem que ter acima de 60 anos pra completar até o dia dos jogos. Então se eu tenho 59, mas faço 60 até agosto, tá valendo. E nesta reunião importante na Prefeitura Municipal de Campinas, aliás, esta reunião que foi provocada pela primeira-dama de Campinas, mais especificamente falando do esporte. Vocês já vão entender, nesse preâmbulo que eu fiz, o que é Jory e o que é Jai. E o que tem a ver a primeira-dama, a esposa do Jonas Donizete, a Sandra Sciossi, com estes jogos dos idosos. Sandra, primeiramente, é a primeira vez que você fala com a gente aqui no Clube Zem Destaque, o programa da APZEC. E, obviamente, nós tínhamos que estar aqui hoje também, porque é onde os clubes estão, a TV da APZEC e o Clube Zem Destaque está também. Parabéns, primeiramente, por essa iniciativa. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de todos os clubes aqui nessa reunião. É muito importante. Nós estamos fazendo o lançamento da seleção, da seletiva, pra formar uma seleção da terceira idade. Então, nós vamos levar os nossos atletas, mais de 60 anos, pra competição, primeiro regional, depois estadual. Esperamos que os nossos atletas tenham um bom rendimento na regional, pra poder ser classificados e Campinas está na final. Exato. Então, é pra você que está curtindo aqui o Clube Zem Destaque, é bom explicar que tem este Jory, que são os jogos regionais dos idosos, que vai acontecer em agosto deste ano. E o Jai, que a gente vai falar já já pra vocês, mas primeiro do Jory, Sandra. Então, essa seleção dos clubes vai ser feita a partir agora do mês, já desse mês aqui de março. Isso. A partir do dia 10 de março, a prefeitura começa a receber inscrição dos atletas com mais de 60 anos ou que estiverem completando 60 anos até o dia dos jogos. Então, a prefeitura vai receber todas essas inscrições. Faremos uma seletiva, né? Então, os atletas que se inscreverem vão competir, os mais pontuados, os ranqueados, e irão defender a cidade de Campinas nesses jogos que acontecem em Mojiguassu. Perfeito. E nessa reunião também, Sandra, nós observamos que você falou de atletas que até ganham dinheiro, no caso, recebem para disputar por outras cidades. E você nos disse, aqui na reunião, que está fazendo um trabalho todo seu, particular, de conversar com esses atletas e trazê-los para disputar por Campinas. Exatamente. Dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Faz falta? Faz. Mas defender a cidade da gente é muito mais importante. Muito mais importante. Dá certo. Aliás, a Sandra, que é campineira da Gema, formada aqui, estudou nos colégios, Carlos Gomes, Unicamp, enfim, ela sente muito isso e quer passar isso para esses atletas. E eu tenho certeza que isso vai dar certo. E o que a gente pôde ver também, na presença do próprio Eduardo Moraes, presidente da PSEC, e a maioria dos clubes que são filiados da PSEC, presentes aqui, isso já pensando, então já entrando agora no Jai. Para 2016, existe um estudo da Prefeitura de Campinas de trazer as finais aqui para a cidade, é isso? Na verdade, nós tivemos uma reunião em São Paulo, que os jogos regionais, tanto o Jori quanto o Jai, são a menina dos olhos da dona Lu Alckmin. Então é ela que faz toda essa organização. E nós fomos convidados para ser sede no ano de 2016 do Jai. Foi um convite, por isso, dessa reunião com os presidentes de clube, por quê? Para que Campinas aceite ser sede, nós precisaríamos de todos os clubes que eles cedessem o espaço para competição. São 5 mil idosos que chegarão para competir. Então, só os espaços públicos não são suficientes. Então, essa reunião aqui foi para pedir o apoio dos clubes, para que eles cedam o espaço deles, de piscinas, de quadras, de salas de cartas, de todas as modalidades, para que nós possamos sim aceitar ser sede. Muito bom. Então, você que curte aqui o nosso Clube em Destaque, você que é associado dos clubes, fique atento. Você que tem mais de 60 anos já pode procurar os seus diretores de esporte e se preparar para fazer as suas inscrições e participar do Jori e classificando, quem sabe, também do Jai, com as finais aqui em Campinas. Ossana, aproveitando também a sua participação aqui no nosso Clube em Destaque, queria que você falasse também do seu trabalho enquanto primeira-dama. Aliás, uma primeira-dama é diferente, né? Desde quando o Jonas sumiu, você já disse que não queria um compromisso com aquelas coisas que você não tinha conhecimento, que você gostaria de trabalhar dentro das coisas que você gosta de fazer, que tem os seus conhecimentos. Os seus afazeres quase que diários. Então, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo, já depois de dois anos, essa experiência de primeira-dama da cidade de Campinas. Olha, muito bom aprender com cada um dos profissionais, porque quando as pessoas me perguntavam se eu ia ser secretária disso ou daquilo, eu explicava para todo mundo que eu tenho uma formação em música, né? Então, não posso ser uma secretária de assistência social porque é uma outra formação. Mas eu fico muito feliz porque eu tenho aprendido com esses secretários, porque às vezes eles me envolvem nos projetos deles, me chamam ali para compartilhar aquele momento. Então, tenho aprendido na educação, tenho aprendido no esporte, tenho aprendido em várias secretarias. Isso é muito gratificante. A gente aprender é sempre bom. Sem dúvida nenhuma. E aproveitando também, né? No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria que a Sandra, como mulher que é e como a sua atividade é uma atividade ligada até ao próprio público, né? Como primeira-dama, que você deixasse a sua mensagem para as mulheres que nos assistem aqui, não só por causa do dia 8 de março, né, Sandra? Mas, no geral, a sua mensagem para as nossas telespectadoras. Eu costumo falar que seria bom se a gente não tivesse o Dia da Mulher, porque aí seria claro que a gente não teria mais desigualdades, mas eu acho que as mulheres já conquistaram muito espaço. Falta muito para conquistar, falta um pouco de respeito para conquistar, que ainda a gente vê muitos... É muito diferente a gente falar do Brasil sabendo de outras realidades, né? Mas nós estamos caminhando e a gente vê que cada vez o respeito aumenta mais pelas atividades que a mulher desempenha e pela atenção que a mulher dispensa em tudo aquilo que ela faz. Então, eu desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, principalmente para as campineiras. E que um dia a gente não precise mais ter esse dia. Muito bom. Fica a mensagem, então, aí da primeira-dama de Campinas, a Sandra Ciosi, começando com a gente aqui no Clube Zem Destaque, hoje nessa reunião importante aqui. E a primeira-dama tratando do esporte, assim como ela trata da cultura, de outras secretarias, que ela ajuda também, agora é o esporte. E o Clube Zem Destaque da PESEC veio aqui conferir para você. Cada um... Não vai ser por equipe. Não vai ser por equipe. Seletivo. Vai ser. A gente vai ter um técnico que vai escolher os melhores, exatamente. E eles vão selecionar as melhores. Tanto tênis de mesa, tudo quanto é a moda. Ao lado do presidente da PESEC, Eduardo Moraes, presente também nessa reunião importante aqui no quarto andar da Prefeitura, reunião esta convocada pela primeira-dama Sandra Ciosi, para falar de Jóri e Jai. E nós já explicamos aqui o Jóri, os Jogos Regionais dos Idosos, que vai acontecer esse ano. E Campinas já vai participar, só que desta feita numa seleção que vai ser formada na cidade de Campinas. E para isso é que os presidentes estiveram aqui, o Eduardo como presidente da PESEC, trazendo para cá os presidentes dos clubes, Eduardo, para mais uma vez também atender a Prefeitura. e desta vez o chamamento da primeira-dama, que também está olhando para o lado do esporte, né Eduardo? É importante isso aí. Ela pôs, a partir do gabinete dela, aqui com a primeira-dama, ela está trazendo isso para ela. E isso aí vai ter certeza, que vai progredir, vai dar certo. Você vê as modificações, o interesse que ela correu atrás, fez. Um dos exemplos, abandona o lojamento e vão tudo para os hotéis, né? Estão fechando isso aí. Então, acho que dá uma tranquilidade para as pessoas da melhor idade. Então, acho que vai favorecer. Então, esse ano vai ser em Mujiguassu. Está previsto a inscrição a partir do dia 10, até parece que o dia 31 de março. Depois nós vamos ter uma seletiva. Com essa seletiva, vai escolher os atletas que vão participar pela cidade de Campinas. Tenho certeza que aqueles atletas que se dedicaram já no passado por Campinas, hoje eles vão voltar os 60 a mais aqui, disputando pela cidade. Então, o trabalho da Sanda foi importante nesse sentido, de valorizar e tentar agora fazer um levantamento, uma progressão. Que para no futuro, que Campinas também tenha aqui a sede para os jogos do ano que vem. É verdade. Então, nós comentamos com a Sandra, o Eduardo, a respeito justamente desta possibilidade, ainda não é uma coisa definitiva, né? E até para isso, os clubes estavam aqui também. A questão de ceder os seus espaços, as quadras, os campos, enfim. Mas uma possibilidade do Jai, os Jogos Abertos do Interior, terem as suas finais realizadas aqui em Campinas no ano de 2016. Isso ainda, como ela disse, está em estudo. E para isso, os clubes vieram para cá para conversar. Mas é mais um passo importante também para que esse pessoal da melhor idade e que frequentam os clubes sejam também reconhecidos, né, o Eduardo, e possam estar aí em atividade. É, então vamos dividindo. Para esse ano, os clubes colocaram à disposição os seus atletas da melhor idade, aí, o 60 a mais. Todos os clubes que estejam aqui presentes, que tinham atletas, já disponibilizou. Os clubes também puseram à disposição todas as suas estruturas para que isso aí seja realizado, inclusive a seletiva, tudo. Dá todo o apoio à primeira-dama, à Sandra, no trabalho que ela está fazendo, não só nessa parte da melhor idade, mas em todo o trabalho da estrutura dela na cidade de Campinas. Eduardo, só abrindo um parênteses aqui para a gente dizer, tudo informatizado, né, Eduardo? Sem papelada, sem nada, a favor do meio ambiente, tudo informatizado, com a IMA também participando, né? É, poupando os papéis, né? Então, informatizou a IMA vai participar também. Eu acho que é muito importante. Eu acho que isso aí está... Nós estamos já sacramentados. Espero que faça um bom resultado. Peço que esse ano nós fomos, ano passado, em sétimo lugar, não sei se é isso aí, mais ou menos, entre sétimo e oitavo. Mas eu acho que esse ano aqui nós temos que chegar numa posição melhor para nos classificar bem e para poder representar Campinas com dignidade. É, basta frisar mais uma vez, né, que o trabalho que a Sandra está fazendo para levar a delegação de Campinas para Mojiguassu, onde vão ser disputados os jogos esse ano, como o Eduardo já disse aqui, vai ficar num hotel todinho para a delegação de Campinas, com o café da manhã, com o almoço, com o jantar, tudo já programado para essa delegação. Não é mordomia, não. É uma necessidade de quem é um atleta e que vai disputar, evidentemente, uma competição que leva o nome da cidade. E o importante frisar também, não, Eduardo, a presença e o papel da PSEC nesse sentido, né, de regulamentar tudo, de levar para os presidentes dos clubes e de ser exatamente o elo de ligação entre a prefeitura, as diversas secretarias, nesse caso estamos falando da primeira dama, mas ser o elo entre os clubes e a prefeitura de Campinas. Um papel importante da PSEC. É isso, vou voltar atrás, quando o Jonas, candidato, nos procurou como amigo e nós o apoiamos, inclusive até nas gravações, e nós sempre pontificamos junto com a PSEC, que está participando, ajudando o que é melhor para a cidade de Campinas. Agora, mais recente, a Sandra nos procurou para esse evento, nós estamos à disposição, vamos ter a ligação, e eu tenho certeza desse trabalho que está sendo feito, a nossa primeira dama e o prefeito dedicando, investindo isso aí, Campinas vai ganhar mais projeção, Campinas está crescendo cada vez mais, Campinas está no desenvolvimento e o prefeito está no caminho certo. Então, hoje com a melhor idade, com 60 a mais, é isso aí que ele vai estar fazendo com interesse, mas também tem interesse nos jogos regionais, jogos abertos, jogos da juventude, o prefeito dedica na parte de esportes, que atua a secretaria de esportes, atuando, então acho que também estão de parabéns todos os profissionais da área esportiva da cidade de Campinas. Muito bom, e para a gente encerrar aqui a participação do Eduardo Moraes, presidente da PSEC, queria que você deixasse também hoje um programa especial que a gente já conversou com a Sandra, para que ela deixasse também a sua mensagem, comemoramos no último dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, né Eduardo? Que você deixasse também aí a sua mensagem, principalmente as nossas telespectadoras e as mulheres dos nossos clubes aqui de Campinas. Todas as associadas dos clubes, as diretoras de clubes, conselheiras, presidente, tem uma presidente de clubes, e as nossas, que nos assistem, os assinantes do Canal 8, da NET, para elas, sucesso, proteção, que as mulheres são batalhadoras, trabalham-se 24 horas, se dedicam 24 horas, e a mulher, ela tem uma projeção muito grande nesses últimos anos, que vem cada vez mais dando a sustentação para o nosso país, para a nossa nação, que a mulher trabalha. Então, a todas as mulheres, nossos parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, para com a sua família, para com a sua cidade, seu estado, e a nossa nação. Muito obrigado. Legal. Eduardo Moraes, presidente da PESEC, presente nessa reunião importante aqui também, juntamente com a primeira-dama de Campinas, a Sandra Cioce, para cuidar do Jori e também do Jai. É a terceira idade que está sendo muito bem observada, tanto pela Prefeitura de Campinas, como pela PESEC. E você conferindo aqui no nosso Clube Zé em Destaque, um programa da PESEC. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos, oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo, produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas Você pode nos ver também no YouTube. Para ver ou rever o nosso programa, é só você acessar o site da PESEC, www.apsec.com.br. Lá você vai encontrar um link para ver ou rever o nosso Clube Zé em Destaque no seu computador. Clube Zé em Destaque, um programa da APESEC. Então, duas coisas que eu chamei vocês para pedir aqui. Primeiro, para saber quem é o clube que pode ceder espaço para a gente ser sede do Jai o ano que vem. E a segunda coisa é pedir para que vocês movimentem esses atletas para vir aqui no dia 10. E neste Clube Zé em Destaque, direto aqui do quarto andar da Prefeitura Municipal de Campinas, e aproveitando até o ensejo desse nosso programa que está sendo levado ao ar aqui no dia 10 de março, a gente comemorando também ainda o Dia Internacional da Mulher. E eu encontrei aqui minha amiga Leia Rodrigues, diretora social do Regatas. E ela que, principalmente quando se fala de esporte, a Leia está junto. Desde os tempos do nosso querido Magalhães Teixeira. Foi ali que você começou com esporte, Leia? Foi, faz tempo, 1973, velho. Que legal. Magalhães. Pois é, e desde lá a Leia já é envolvida com esporte. Então é lógico que ela não poderia deixar de estar presente aqui hoje. Mas vocês observaram, eu não conversei com nenhum dirigente de clube, mas eu trouxe a Leia justamente pelo fato, primeiro, Leia, vamos falar, você já vai falar já já do Jore e do Jai. Mas eu queria que você falasse do Dia Internacional da Mulher, que nós comemoramos no último dia 8 de março. e você, como mulher que é, ativa, sempre participando, conta um pouquinho para a gente como é que você vê esse Dia da Mulher. A Sandra, a gente já conversou com ela, disse que gostaria que nem tivesse esse dia. Mas que tem o dia, então a gente comemora. Como é que você vê isso? Eu acho assim, que todo dia é Dia da Mulher. A mulher é aquela guerreira, que ela faz tudo de casa, durante as 12, às 24 horas, ela passa assim, é que nem todas as estações, primavera, verão, outono e inverno. Ela sofre, ela ri, ela chora, ela abraça, ela dá carinho, e ela ajuda, ela colabora. Então, para mim, o Dia da Mulher é todo dia, não é um sexo frágil, muito pelo contrário, é o mais forte. É verdade. E a gente vê isso, principalmente, dentro aqui do Clube Zin Destaque, a gente passa pelos clubes, e vê as mulheres dirigindo, competindo, presidindo clubes, e demonstra realmente essa força muito grande. Como a gente está vendo, aliás, da própria primeira-dama, a Sandra Sios, que está como primeira-dama, mas quase que nem se considera uma primeira-dama. Ela gosta de fazer aquilo que ela quer fazer realmente, o que ela tem vontade, não se prende apenas ao nome, ao título. Então, esse é um exemplo, como você também, que está aí na cidade de Campinas, e como eu já disse aqui, há tanto tempo trabalhando pelo esporte da cidade. É, o esporte sempre foi minha grande paixão. Acho que desde pequena em casa, nós sempre fomos incentivados, eu, meus irmãos, pelos meus pais. E o esporte está no sangue. E eu não consigo imaginar assim, não fazer, não praticar, minha vida fora disso. Então, ainda a gente luta. Eu tenho esperança que o esporte em Campinas ainda cresça muito. a Sandra ajudando agora. Eu tenho ainda a maior esperança que a gente consiga trazer novamente Campinas para o cenário que realmente ela merece. Legal. Então, aí já dá o gancho para a gente falar a respeito exatamente do JORI, os Jogos Regionais dos Idosos, e também o JAI. O JAI ainda é uma possibilidade de Campinas trazer as finais no ano que vem. o trabalho já começou a ser feito hoje aqui nessa reunião. Mas vamos falar mais especificamente do JORI, que você, evidentemente, já disputou como atleta, e que agora já está preparando seus atletas no regatas para fazer a seleção. E agora vai ter uma seleção realmente de Campinas. O JORI e a turma falam assim, é idoso, terceira idade. Mas não é. Somos nós aqueles lá que lá atrás nós já disputamos e sempre vimos esporte nossa vida inteira. Então não é justo a gente chegar numa idade, é lógico, é coisa da vida, você vai ficando velho, você tem que ir. Chegar numa idade e falar, nós não vamos disputar mais. Então nós temos em Campinas um celeiro de atletas, nós mesmo num regatas, nós temos no meu vôlei, que a turma fala, o meu vôlei adaptado, nós temos lá ex-atletas que já foram campeãs brasileiras. então isso daí, temos campeãs de atletismo lá dentro. Nós não somos terceira idade, nós queremos continuar a defender nossa cidade, a defender Campinas e a mostrar que ainda a gente tem, olha, pique a beça. E tem mesmo, e quem conhece a Leia sabe disso, mas é importante frisar também que você falou dos atletas que estão aqui, mas tem aqueles atletas também que deixaram a cidade de Campinas até por um motivo de um ganho financeiro para disputar por outras cidades, você até citou um exemplo de atleta do próprio Regatas, e esses que a Sandra está visitando pessoalmente para dizer para eles, olha, tudo bem, lá você pode até ganhar um dinheirinho, mas aqui você está defendendo a sua cidade. Então isso demonstra também o trabalho, o carinho que ela tem para com essa promoção do Jori, isso é diferente, né? É bem diferente, Campinas sempre foi assim de grandes atletas, pelo amor de Deus. Eu sou da época que Campinas não perdiam regionais em jogos abertos. E esse pessoal de lá, da minha época, lá de trás, hoje, está na mesma idade que eu e que podem ainda disputar, e como eles disputam também várias modalidades, o que falta é oportunidade. Mas não é nada, não tem nada melhor na vida do que você botar o uniforme de Campinas, você ficar na quadra, ouvir o hino nacional, e depois falar Campinas é vencedora. Legal, essa é a Leia, e obviamente não é Leia, já pedimos para a Sandra, para o Eduardo, as mensagens para o Dia Internacional da Mulher, e queria que você também encerrasse aqui a sua entrevista deixando a sua mensagem para as nossas telespectadoras, associadas dos clubes, as diretoras que estão nos assistindo. Ai, mulher, mulher é mulher, bem, é aquele pedacinho de todo mundo, é aquela pessoa que dirige a vida de todo mundo, que guia, que é amável, que é brava, que é meiga, que é gostosa, isso é ser mulher. Tá bom. Em todos os horários. Um beijo para a Leia aqui, beijando a Leia, a gente beija todas vocês, telespectadoras do nosso Clube Zem Destaque, hoje, direto aqui da Prefeitura, falando dos jogos regionais, dos idosos, dos jogos abertos, dos idosos, e você acompanhando, porque onde os clubes estão, a APZEC e o Clube Zem Destaque também está. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você, Sandra, porque há muito tempo que nós estamos brigando por esse jovem e por esse jair. A turma acha que velha é velha e acabou e não tem mais nada que fazer, e quando não é nada disso. Porque Campinas tem o nome, nós precisamos fazer a representação. E olha, Sandra, é verdade, eu nunca vi, assim, a primeira dama ter o interesse que você está tendo com o esporte, sabe? Principalmente os idosos. Eu acho que ela está, não, ela está preparando o futuro dela. Parabéns, está arrumando o seu tempo. Clube Zem Destaque chegou ao seu final, o nosso programa de hoje, direto do quarto andar da Prefeitura Municipal de Campinas, ouvindo a primeira dama, Sandra Ciossi, o presidente da APZEC, Eduardo Moraes. Falamos também com a nossa querida amiga Leia Rodrigues do Clube Regatas e falamos dos jogos regionais dos idosos. O JORI, que vai acontecer agora em agosto e Campinas já está preparando a sua seleção. Não se esqueça você, associado do seu clube que tem mais de 60 anos, para procurar o seu diretor de esporte e fazer a sua inscrição. E também da possibilidade da final do JAI, os jogos abertos dos idosos acontecerem na nossa cidade, aqui em Campinas, no ano de 2016. E prestamos também, através da entrevista com a Sandra Ciossi e com a Leia Rodrigues, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março. Parabéns para você, mulher também, da equipe aqui do nosso Clube Zendestac, que você esteja sempre progredindo e que você seja sempre muito feliz. Um grande abraço para você, em especial hoje, telespectadora, diretora, associada dos clubes aqui de Campinas, que acompanham o nosso Clube Zendestac. Nosso próximo encontro, terça-feira que vem, às 9 da noite. Eu conto com a sua audiência. Um grande abraço e até lá. e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto